Quero ver o afetato no compasso do povão Quero ver o meu samba no desmando da nação Cara o caramba, cara, cara o ouro Quero ver o meu samba no desmando da nação Tudo cheio de finte crepe aqui, essa porra Vou fazer o seu ruído aqui Vou lançar essa porra Eu gostaria de aproveitar a oportunidade Que tá tudo no meu nome, eu tô com o microfone Oferecer essa música pra minha avó Forra, esqueça essa casa E tome o seu rumo Essa velha é desgraçada Quero ver o afetato no compasso do povão Quero ver o meu samba no desmando da nação